Não vou por aí, não vou por esses caminhos, sou contra, sempre serei. Contra ditaduras e outras formas de depressão, Contra xenofobias e outros modos de aniquilamento, Não vou por aí, não vou por esses caminhos, Sou contra, sempre serei. Contra ditaduras e outras formas de depressão, Contra xenofobias e outros modos de aniquilamento, Se eu fiz a guerra, sim fiz, Mas a minha não a que queriam que fizesse, Do cano da minha espingarda não saí com a chama, Que apagasse o sopor da vida, Que é ser sagrada, Mesmo quando de mim discordam, Se eu fiz a guerra, sim fiz, Mas a minha não a que queriam que fizesse, Do cano da minha espingarda não saí com a chama, Que apagaram-se o sopor da vida, Que é ser sagrada, Mesmo quando de mim discordam, Mas sou do contra, Mas sou do contra, Não assino por baixo, Qualquer lista em que não acreditem, Não sigo o rebanho, Por muitos carneiros que tenho, Mesmo que venham, Limpinhos e engravatados, Mas sou do contra, Mas sou do contra, Não assino por baixo, Qualquer lista em que não acreditem, Não sigo o rebanho, Por muitos carneiros que tenho, Mesmo que venham, Limpinhos e engravatados, Sou do contra, Sou do contra, Sou do contra, Não vou por aí, Não vou por aí, Tchau.